Opa pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Ezequiel Silva. Estou a bordo da Matriz Transporte, que tem sede em Goiânia e estou na linha Goiânia a Rio Branco, no Acre. Com saída às 22 horas, no dia 1 de 1 de 2022, em um sábado. Estou no estado de Rondônia, depois da nova ponte sobre o rio Madeira, sentido a divisa de estados entre Rondônia e Amazonas. Estou na BR-364, que tem origem em São Paulo e termina na cidade de Mâncio Lima, Acre. A duração da viagem são 48 horas, traduzindo dois dias de viagem, com previsão de chegada na capital do Acre, Rio Branco, às 22 horas. Data de gravação, dia 3 do 1, segunda-feira. Estou em um ônibus Campeone Invictus HD, com 48 lugares, executivo, para a brisa está sujo, pessoal. Peço desculpa que durante a viagem parou no poço para abastecer em Vilena, só que ninguém jogou água no para a brisa, então ficou desse jeito durante toda a viagem. Mas durante toda a viagem teve duas paradas para fazer limpeza interna do veículo. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Quem quiser me seguir, entrar em contato, tem o Instagram, o turista61. Então, bora ir para o vídeo. Fui! Pessoal, aviso rápido. Algumas pessoas vão perguntar que dia eu vou postar a viagem Goiânia-Rio Branco. Não tem data definida, em breve aí deve estar no canal. Então, vamos lá. Pessoal, aviso rápido. Pessoal, aviso rápido. Vamos lá. 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 Vamos lá.